A luz do luar é nosso olho, o fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selva, segurando o nosso malote A tripa tá presente pra sua visão, as piranha que tá de copão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão Te conheço a mó tempo, mas hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia que tu era danada na pê De qual ponto rebola tu que, eu boto mais e ela perde a linha